E se a Barreds fez promoção boa o ano inteirinho, não poderia deixar de fazer agora uma promoção de Natal. Tem vestidos, tem calças, tem conjuntos, blusinhas, vestidos de festa, conjuntos pra você ficar bem vestida, trabalhar com muita elegância. E o preço eles facilitam pra você. É tudo direto de quem fabrica. Então, quando você olhar um precinho assim como 40 reais, um vestido de puro linho, não se espante não. Então, é promoção da Barreds, direto de quem fabrica. Uma parcelinha só de 40 reais, esse vestido de puro linho, braço pérola. O que mais? Um conjunto por 40 reais. Olha só como você pode formar vários conjuntos na Barreds. Esse conjunto tá uma gracinha, detalhe do cinto falso, 40 reais. Agora, peças de 15. Vamos lá. Não, peças de 20? Eu tô até perdida com tanto preço. Não, peças de 20. Vamos lá. Vestidos longos, aqui vestido de veludo, longo por 20 reais, é uma parcelinha só de 20. Gente, detalhe, aqui ó, na alcinha de strass. Olha como fica charmoso esse decote nas costas, gente. 20 reais um vestido como esse, esse outro também trabalhado, 20 reais. Conjuntos aqui, por 20 reais na promoção com saia. Tem as calças de Oxford, blusinhas de linha, camisas por 20 reais. E a calça de nude com detalhe na faixa da lateral de cetim, 20 reais na promoção. Um tecido muito gostoso. A calça fica linda. Tem muito mais pra você conferir. A coleção nova, moderna, com tecidos bonitos. Fáceis também pra você trabalhar, não amassam. Olha só, que promoção da Barretes pra você. Tem várias lojas nos principais shoppings de São Paulo. Com horário de shopping, domingo, todas as lojas abrem, tá? Inclusive as lojas do centro. Bom, Rua São Bento, 264 no centro. Marconi, 84 no centro. E Teodoro Sampaio, 1991 Pinheiros. Telefone pra qualquer informação. 542-4956. 542-4956. Barretes, direto da fábrica. Preço campeoníssimo. Não perca, hein? Não perca, hein? Obrigado.